A revitalização do viaduto Otávio Rocha promete devolver a obra na década de 1930 o status de cartão postal do centro da capital gaúcha. O investimento previsto para o projeto é de cerca de 33 milhões de reais. Um cenário que é a cara de Porto Alegre. O viaduto Otávio Rocha faz parte da história da cidade e das pessoas que por ali passam todos os dias. Este lugar tão conhecido dos porto-alegrenses ganhou projeção internacional com a festa das torcidas durante a Copa do Mundo. No entanto, a situação atual não é nada animadora. A estrutura tem problemas de infiltração e sofre com diversas pichações. Nós que estamos aqui, que vivemos aqui o dia a dia do viaduto é o que mais sentimos na pele. Nesse sentido que eu me emociono porque às vezes querem dizer que nós somos o culpado por esse patrimônio histórico dessa forma. Ao contrário, nós somos o que levamos para a sociedade civil e para o governo o problema desse patrimônio. O novo projeto de revitalização, já aprovado na Câmara Municipal de Desenvolvimento Urbanístico e Ambiental, pretende dar modernidade e humanizar o local. Quando foi entregue à população, em 1932, o viaduto Otávio Rocha era o ponto mais iluminado de Porto Alegre. Hoje, muitos pontos estão sem luz. Mas a proposta com a revitalização é de mudar essa realidade. Serão colocadas lâmpadas de LED em toda a estrutura, devolvendo beleza ao local e garantindo segurança para a população. Outra questão que nós pedimos é a solicitação de um posto para a guarda municipal e a própria brigada, como também um espaço para a questão do turismo, para ter aqui um posto do turismo. Melhorias muito aguardadas pelos comerciantes. Seu José teve a sua vida associada ao viaduto. Ele conserta relógios desde 1972, quando as lojas na parte inferior da construção foram inauguradas. Eu construí a minha vida de casado, com os filhos, aqui, sustentando a minha família, né? E tendo praticamente toda a minha vida aqui no viaduto. O projeto de revitalização do viaduto Otávio Rocha será apresentado no dia 15 de agosto, durante a segunda edição do seminário Patrimônio Cultural e Políticas Públicas no Memorial do Ministério Público do Rio Grande do Sul. Em todo o país, existem apenas 90 índios em cargos de vereador. Somente 5 são prefeitos. Aqui no Estado, eles também são minoria. A falta de representantes no Legislativo e no Executivo dificulta a busca por melhores condições para esta população. É o que você confere na reportagem de hoje, da série sobre as minorias na política. Nunca houve tantos candidatos à Assembleia Legislativa quanto nestas eleições. O número de inscritos dobrou desde 1994. São 717 candidaturas, segundo o Tribunal Regional Eleitoral. Mas há apenas um índio nesta lista. Existem 32 mil índios no Estado, o que representa apenas 0,4% do total de eleitores gaúchos. Ou seja, se até as crianças índias votassem, talvez não conseguissem eleger um representante. Nas últimas eleições, o candidato menos votado, que conseguiu uma vaga aqui na Assembleia Legislativa, teve 30 mil votos. Uma das explicações para a pouca participação dos índios é cultural. Eles veem a questão política de maneira diferente a dos brancos. Este antropólogo dá um exemplo. A liderança política indígena é uma liderança que só se sustenta pela capacidade, o prestígio, pela generosidade. Ele tem que ser uma pessoa que dê muitas festas e não é uma festa de 4 em 4 anos. Líder indígena, dentro de uma aldeia indígena, em princípio, é o que menos tem bens. Porque se ele acumula bens, ele não é um bom chefe. Os dois povos que vivem no Estado têm relações diferentes com os processos eleitorais. Enquanto os caigangues têm a maior quantidade de vereadores eleitos, os guaranis preferem não se envolver. Representante da etnia no Conselho Estadual dos Povos Indígenas, Cláudio afirma que não gostaria de mudar de vida para assumir um cargo político. Ele cita ainda outro motivo para não haver candidaturas guaranis. A dificuldade é para nós que recurso financeiro, né? Para ser candidato tem que largar. No caso, aquele que pensou que a gente ia lançar é professor na aldeia indígena, né? Ele topou, mas a gente pensou bem, recurso, né? E daí ele não tem possibilidade. Mas se não ocupam espaços nos processos eleitorais, os índios sabem se mobilizar politicamente. Em maio deste ano, ocuparam a rampa do Congresso para criticar a demora nas demarcações. Eles se consideram vitoriosos, apesar de nós considerarmos que eles são pouco mobilizados. A seguir você fica com o programa Estação Cultura, mais informações da tarde no TVE Notícias e depois no Jornal da TVE, segunda edição às sete e meia da noite. Voltamos amanhã, meio-dia e trinta. Até lá. Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carta E aí